Igreja, boa paz do Senhor, é motivo de alegria receber os nossos visitantes, eu vou anunciar com gentileza, um sinalzinho, Fabiana, amém irmão Fabiana, o irmão Júnior, o irmão Júnior, o irmão Aleph, amém? Será bem-vindo, o irmão Ricardo, será bem-vindo Ricardo, o irmão Júlio, amém? A irmã Rafaela, amém? O irmão Gideão, a irmã Gideão, companheira da esposa Priscila, é o irmão e cunhada do jovem Marcos, líder da nossa cidade, sejam bem-vindos. O irmão Elias e família, amém, irmão? O operador Edmilson, do Ministério do Butantan, o Diálogo Damião, também do Ministério do Butantan. Luiz Henrique, o irmão Luiz Henrique, amém? É primo do pastor, eu vou tirar uma dúvida aqui, é primo do pastor, não é assim? É isso? Irmão Marcos e família, amém? O irmão Admir, amém? Eu acho que são esses os nossos visitantes, nós nos sentimos honrados com a sua presença, com a presença de vocês aqui. Gostaríamos de ter os mais vezes aqui nessa casa. Teu um banho, nossa cidade. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, com o Jesus, nós nos sentimos, essa igreja, não a você. Gostaríamos de ter os mais vezes aqui, com o Jesus, nós nos sentimos, essa igreja, não a você. Gostaríamos de ter os mais vezes aqui, com o Jesus, nós nos sentimos, essa igreja, não a você. Gostaríamos de ter os mais vezes aqui, com o Jesus, nós nos sentimos, essa igreja, não a você. Gostaríamos de ter os mais vezes aqui, com o Jesus, nós nos sentimos, essa igreja, não a você. Gostaríamos de ter os mais vezes aqui, com o Jesus. Amém. Gostaríamos de ter os mais vezes aqui, com o Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos pedimos, Senhor, esteja conosco, Senhor, dia e noturnamente, para a honra e glória do Deus Santo, nós. Assim te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.